Música 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 Sou triste, orgulhoso, de ferro, 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas, Carlos Drummond de Andrade. O DOC Universidade de hoje convida você a ver montanhas, o trem, o porto, o trilho do minério na cidade de Mariana, primeira capital de Minas Gerais. A proposta de desvendar e pensar como a mineração atinge a política, o meio ambiente e a sociedade marianense faz parte do trabalho de conclusão de curso de alunos da primeira turma de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Assista agora os três primeiros capítulos do projeto experimental Sou Mineiro e Sou de Ferro. Eu escrevi num texto meu que eu acho que é uma frase maravilhosa do Dumont, que ele fala que sou de ferro, sou mineiro e sou de ferro, ai como dói. Música 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 Quem não conhece a sua história está fadada realmente. O primeiro boom de mineração de grande porte foi na década de 70, com a planta dessas empresas que estão aí, a abertura dessas plantas, a Samarco, a Samitri na época e a primeira mina da Vale nessa região. Nós tivemos antes a mina Del Rey, que era dentro da cidade, mas era uma mineração que não tinha tecnologia que tem hoje. Ela não era devastadora no sentido de produção. Em 1978, 79, mais ou menos, nós tínhamos dentro do centro histórico, imagine montar aquela estrutura e o equipamento passadinho na cidade de Mariana. Então, as ruas dos centros históricos viam carros à frente dessas grandes máquinas em cima de carretas, cortando a fiação da cidade toda. Aí passavam as máquinas, depois eles viam restaurar a fiação de telefonia, de energia. E o prefeito de Mariana, chamado Jardim Macedo, ele vai fazer uma coisa bastante interessante. Ele vai pegar o maquinário do município e vai fechar a entrada, que é a nossa entrada sul. E vai falar, olha, eu quero uma estrada de contorno. Enquanto o estado, as mineradoras não fizeram esse estado, não vai passar nada aqui. E essa medida fez a estrada do contorno, que hoje a maioria dos carros pesados passam por fora da cidade. Então, a questão é discutir a ação. Essa discussão a Vale não faz. E o que nos deixa um tanto aborrecidos é que ela não tem um diálogo aberto com a população. O que é a lei moral, por excelência? Nunca fazer do outro um meio. Você obedeceu a isso, você está sendo moral. Entendeu? O que é a lei moral do garimpo? O oposto disso. Tudo é meio. Qualquer coisa que atravessar na minha frente, qualquer pessoa que aparecer na minha frente, é imediatamente apropriada por mim, para os meus fins. Empresas trabalham com políticas. Uma política de uma empresa, basicamente, ela é de ter lucro. Eles têm que pagar uma cota para a cidade pelo uso da mineração. E mais do que isso, eles não precisam de fazer, não. O que está na lei é transferência de recursos por utilização do solo. Está na lei. X% para o governo federal, X% para o governo estadual, X% para o governo municipal. Daí para frente, ninguém é bonzinho. A mineração, ela tem dado prejuízo. Por quê? Vê uma série de pessoas de outras cidades e outros estados, e as cidades não são preparadas para esse grande número de pessoas que chegam. Mariana tem um déficit de moradia. Isso é fato. Desde a década de 70. Nenhuma atividade foi colocada de moradia nessa cidade, planejamento. Ponto. Nós somos uma cidade de 300 anos, cujo plano diretor é de 2004. Isso é uma aberração. Isso é receita para a tragédia. O poder tem que parar os três e falar assim, o que é que nós vamos investir nessa cidade para dar uma qualidade de vida para o cidadão? E hoje, as mineradoras, aonde vê um morro, se nós não nos unirmos daqui a alguns poucos anos, eu digo cinco anos, nós teremos nem um morro mais, nem uma montanha mais nas Minas Gerais. O Estado está preocupado em preservá-lo? Não. Ainda mais um Estado privatista, como estamos nessa gestão no Estado de Minas Gerais. Eu gostei muito da fala do Stiglitz, que é o Stiglitz, que é o economista, Josef Stiglitz, um economista que ganhou o prêmio Nobel e que estava no Public Eyes. E ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou assim, não é a questão de ser contra as mineradoras, mas a questão de você frisar as responsabilidades que essas instituições têm nos espaços em que elas estão inseridas. Essa que é a questão. Nós temos uma população hoje de 60 mil habitantes em Mariana, certo? Mais ou menos isso. Nós temos uma população flutuante de 5 a 6 mil pessoas. É uma cidade que está em colapso há muito tempo e isso está se agravando. Nós passamos esses quatro anos e esse boom apareceu nesses quatro anos com uma questão muito delicada na cidade. Tivemos sete mudanças de prefeito, basicamente. Isso aí contribuiu muito para não solidificar uma ação. O que é qualidade de vida? É você garantir ao indivíduo condições de escolher. Porque a única coisa capaz de garantir a liberdade de uma pessoa são as possibilidades de escolha. Qualquer limitação em termos de escolha, você está constrangendo o outro a agir segundo o menos pior, segundo as necessidades de vida, imediatas de vida, e se afastar desses outros valores mais sublimes que a gente acredita. Todo ser humano pensa em termos de padrão de qualidade de vida. Entende? Então não dá para separar essas coisas. Eu acho que nós temos que ter uma política de desenvolvimento. A instabilidade política na cidade gerou algumas atividades minerárias. Falei, olha, não tem ninguém para me conversar. Comecei a conversar com o fundo de tal, estou conversando com o ciclano. Isso tem um problema muito grande. O trânsito em Mariana está um caos. Impacto com relação à poluição, por causa desse trânsito caótico, por causa do tráfego da mineração sobrecarregando a cidade. Nós tivemos um problema desse em Congonhas. O prefeito lá, ele proibiu os carros da empresa de passarem sujos dentro da cidade. Tem que ser lavado o carro para entrar na cidade. Porque o pó que está ficando lá era muito grande. Sofremos com a falta de estrutura na saúde. Nosso hospital é da década de 70. E ele é a mesma planta. Ele é o mesmo tamanho. Eles passaram 40 anos. Educação não se tem escolha aqui. Não se tem opção. De novo, fere esse princípio de liberdade. As pessoas terem o direito de escolher. Quantas pessoas nessa cidade criaram puxadinhos nessa casa para alugar quartos? Nós sofremos com o aumento desordenado dos aluguéis em nossa cidade. Nós temos uma companhia de polícia, que tem poucos policiais. Nós temos uma atividade da polícia investigativa, que é a polícia civil, com poucos agentes. O problema da oferta de serviços. Mariana não tem serviços. Você quer fazer uma intervenção? Você quer, sei, fazer uma obra na sua casa? Você está em plena obra, anuncia uma pelotização. Todos os pequenos empresários, as pessoas perdem seus funcionários para a mineradora. Não é de se tirar também o direito das pessoas de terem essa mobilidade. Você tem que ter. Você tem que haver opção. Tem que haver estrutura. Um setor da sociedade não pode crescer às custas dos outros. De novo, isso é imoral. Cidades como Itabira, vamos pegar como exemplo, a Vale do Rio Doce, a mineração mineira surgiu basicamente de grande porte ali. Então nós tivemos dentro da cidade uma montanha, que é lembrado pelos cidadãos de Itabira como um marco, o Cauê. Então, o Cauê, dentro da cidade, virou uma grande área minerária. O entorno da cidade toda foi afetado. A cidade foi afetada, basicamente, a mineração era dentro da cidade. Nós temos a sorte de ter uma mineração a 15 quilômetros da cidade. Mas se nós tivermos uma mineração na borda do limite histórico da cidade, aí sim. Aí o município, a população de Mariana tem que tomar algumas atitudes para que isso não aconteça. Foi criada a Associação Viva Mariana com o intuito da organização da sociedade civil e de diversos outros segmentos, no sentido de lutarmos para a preservação de nossa cidade. O grupo não surgiu por causa da mineração em si. É um grupo que já vem preocupado há muito tempo com a questão de qualidade urbana, qualidade de vida urbana em Mariana. Era uma questão que já preocupava uma série de pessoas. A questão da mina só funcionou como um gatilho, que disparou aquilo que a gente já vinha há muito tempo pensando e tentando discutir. O que é uma luta que iniciou-se no ano de 2011 é que não haja a exploração da mina, a reabertura da mina do Rei, do centro de Mariana. Por quê? Primeiro que estão desrespeitando um protocolo que é de outubro de 2010, que é do IFAM, onde diz que não pode haver mineração a pelo menos um quilômetro de sítio arqueológico. E nós, marianenses, temos o privilégio de termos o maior sítio arqueológico da América do Sul. O IFAM encaminhou... O sítio arqueológico seria... É, o sítio arqueológico do Gogô. Ah, sim. É, é onde nós vamos ter o Morro Santo Antônio, que é onde nasce passagem de Mariana, e o Morro Santana, que é lá no Gogô, onde nós tivemos uma grande concentração de trabalhadores escravos no período do século XVIII. Nós temos um cinturão verde em volta da cidade, que faz parte do patrimônio natural, e que se porventura viesse minerado, vai dar um grande problema para o município. Qual que é o impacto de um fogo, na linguagem de mineração, o fogo ou a explosão de uma parte para minerar? Qual que é o impacto do fogo a essa distância para um prédio histórico? O fato de se ter uma mina a cinco quilômetros do centro da cidade, não tem como você dizer, então, que o que importa mais ou menos é o patrimônio, ou é a água, ou é o emprego, ou é a saúde das pessoas. Não há como você hierarquizar essas coisas. Entende? Porque não há como você hierarquizar o ser humano. Você pegar o ser humano, dividir em fatias e falar assim, não, esses aqui têm direito a comer, esses aqui têm direito à arte. O Titã já estava tentando resolver isso na música há muito tempo. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente quer fazer as coisas, a gente quer viver de forma plena. As mineradoras, eles têm que entender que direitos humanos têm que ser preservados. Direitos têm que ser mantidos. Eles são garantidos na Constituição Federal. E eles estão desrespeitando a carta magna, sem nenhum pudor. Uma parte é contra, uma parte é a favor, uma parte tem interesse econômico naquilo. Aí é questão individual. Você vira e fala assim, não, eu vou ganhar dinheiro com isso. Então, para mim é bom. Mas talvez você não está pensando na qualidade de vida do seu filho, na poeira em cima da sua cidade. O povo de Mariana ainda é muito medroso. Ele precisa aprender a defender o que é seu. E Mariana é nossa, Mariana é mãe de Minas. A partir do momento que você pensa individualmente, as coisas vão dar errado. Você tem que pensar coletivamente. O que vai ser bom para todos nessa cidade? Cada um vai pegar uma bandeira, a riqueza está aí. A hora que essas vozes se unem, elas conseguem dar a visão do todo. Se você deixar um só falando, você nunca vai ter essa dimensão. Então, funciona mais como um apelo mesmo. Mais a responsabilidade das instituições para cuidar do que elas têm que cuidar, do que necessariamente de uma luta. Eu não gosto da palavra luta. Porque a gente só faz guerra quando você não tem política mais. É claro, bisous. Beleza. 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 Seria a mineração a única alternativa para o desenvolvimento? Essa questão é colocada no último capítulo do projeto Sou Mineiro e Sou de Ferro, que você pode assistir no endereço www.revista2.com.br. E você, quer exibir seu trabalho em nosso programa? Envie um e-mail para conteudotvufop.com e participe. Curta, compartilhe e conheça. Até o próximo Doc Universidade! Legenda Adriana Zanotto